O senhor, eu cheguei e mando mais abraçado. Bom, bom! Oi, mãe! Bom! Bom, é assim, ó. Eu não sei nem como te falar isso. Lembra que eu falei com meus pais de eu viajar? Então, eles viajaram hoje e aí eu vou passar a noite sozinho em casa. Eu pensei que você podia ir pra lá, o que você acha? Ih, bom, vai dar certo isso lá. Ó, a gente é cristão. Tem muitos que já aparecem mal. Eu sei, mas o que é que tem? Ó. Pronto! Já sei, já sei. Você vai ter o que vai com você aqui mais tarde. Aí você dorme lá, amanhã eu trago você setinho. Ninguém vai nem saber. Ninguém vai crescer. Ih, bom. A palavra de Deus diz que estamos no Espírito Santo. Como é que podemos fazer isso? Como é que podemos fazer o que nos agrega a Deus? Eu sei, mas... É... Ó, tem várias casalas nos ingressos que fazem isso e nunca tem problema nenhum. Louro, ó. Na Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não morre viver na prática de sacada. E outra coisa. Quando a gente vai ficar com a igreja sobre as entidades comuns, você vai sentar mesmo o sabedinho de pés? É... É... Não tem um Natal? Nada menos. Ah, só achava. Então vamos embora, viu? Tchau. Ai, meu Deus. É só o que faltava. Miga, amiga, amiga. Ah... Quem é? É eu. Olha, amiga, é íntimo. Tudo bom? Amiga, a gente combina a gente com a bala da bosta fora. A bala da bosta. Vai estar cheio de gatinho lá fora. Amiga, para de ser careta. Amiga, para de ser careta. Ai, comigo, eu tenho que ir nessa água lá atrás. Vai ter essa banda aqui. Espera aí. Amiga, aonde não chegou? Essa bosta não chegou? Essa bosta não chegou? A gente não gosta? Miga, essa bosta não chegou. É essa bosta não. Não gosta? Amiga, cara. Me espereu de Deus aonde, amiga? Amiga, para de ser careta. Amiga, para de ser careta. Não, 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 não. Eu estou falando. Fala. Era só o que me faltava agora. Não me chama para não vir na casa dele. A outra me chama e você vai para uma aula. Eu quero saber o que vai acontecer mais hoje. Barola! É só fechar a mão, não é? Oi, irmã! Pai do Senhor, Barola! Terra de sua, Tão Barola de Deus! Meu Deus! E aí, irmã, como é que eu vou contar? Estou bem, mas você? Estou bem, mas também. Eu quero saber do culto de domingo. Eu conto, eu conto. E sim, posso parar aquele irmã.